Fala Gurizada Medonha, aqui é o Josimar Vargas e eu falo aqui do criadouro Terra de Preservação. Então, eu queria contar um pouquinho da minha história aí, né? Que eu comecei a criar canário muito cedo, né? Aprendi um pouco com meu pai, que ele criava uns pedurinhos lá, eles montavam uns casaizinhos de pintadinho e tal. E meu pai veio e eu faleci e eu herdei os canários dele e continuei reproduzindo, né? Esses canários. E hoje em dia ainda tem um canário ali que é descendente dos canários do meu pai. E eu introduzi na raça que eu quero um pouco daquele sangue ali e tô tentando filtrar o máximo possível. Vou mostrar pra vocês, tá? E eu crio canário de raça faz três anos. Que eu optei pelo topete alemão melânico. Então, eu crio azul e verde clássico topete alemão, tá? Então, é isso aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês, então, como que é aqui o meu canário. Galera, aqui é uma visão geral das minhas gaiolas, então, tá? Esse ano eu dei uma organizada, as minhas gaiolas eram bem fora de padrão, eram bem diferentes uma da outra. Então, eu tinha 20 gaiolas bem diferentes uma da outra, não tinha nenhuma igual. Só esse conjunto de gaiola preta aqui, ó. Que era igualzinho as cinco gaiolas que vêm nela, tá? Então, eu dei uma padronizada, vendi um pouco de gaiola, comprei esse rack de gaiolas aqui, ó. Que tem cinco gaiolas de bigamia. Eu gosto de fazer bigamia pra dar uma otimizada, né, nos canários de qualidade, tá? Aqui eu tenho cinco voadeiras, que é onde eu coloco os filhotes, tá? Aqui eu tenho cinco gaiolas de bigamia. Aqui eu tenho cinco outras gaiolas diferentes aqui, que foram as mais parecidas que eu selecionei pra mim. E aqui tem um rackzinho de gaiolas, criadeiras também, de quatro comedores. Pessoal, então aqui, ó, aqui tá o top três dos meus canários, né? Esse aqui, na minha classificação, né, são os meus três melhores machos. Desculpa, é o terceiro lugar dos meus melhores machos. Então, aqui são um macho azul, vou afastar um pouquinho pra ver se foca. Aqui é um macho azul, recessivo, liso, sem tupete, a gente chama de liso, né? E aqui é um macho verde mosaico. Vamos ver se ele sobe. Aí, um macho verde mosaico. Ainda tem muito que melhorar nesse tupete dele. Eu tenho alguns filhotes que acredito que vão substituir ele esse ano, tá? Aqui, pessoal, é o meu segundo melhor macho liso. Azul recessivo também. A gente chama de barriga roxa. Que é aquele canário que ele não tem aquela gordura amarela na barriga, né? Ele tem a barriga roxinha mesmo. Um canário espetacular esse aqui. Esse daqui é o meu segundo melhor canário de tupete. Ele é um verde nevado. O tupete dele é especial. E aqui, galera, tá o meu top one, né? Esses aqui são os meus canários, os meus xodós, né? Esse aqui é um canário campeão brasileiro 2017. Vocês podem ver que ele tem anilha laranja, né? Então, ele foi campeão brasileiro de cor azul 2017. Ele criou muito bem esse ano ainda. Consegui vários filhotes dele, inclusive com tupete. E aqui, eu tenho o meu macho top one também. Verde nevado. Muito top esse macho aqui. É o meu preferido. Me deu alguns filhos também, que eu pretendo levar pra concurso esse ano. Aqui, eu queria mostrar também um pouquinho das minhas fêmeas. Então, eu vou mostrar aqui também. Aqui, eu tenho três fêmeas, tá? Tá meio escuro, porque a gaiola não tem como tirar daqui, né? Mas aqui, eu tenho três fêmeas. Eu vou chegar pra cá, que eu acho que tem mais luminosidade. Aqui, eu tenho três fêmeas. Ali, uma fêmea lisa, azul recessivo. Tem uns flancos muito bons, o peito muito preto. Esse verde nevado é um filhote deste ano. Pode ver que a anilha é laranja. Verde nevado que tá em observação, tá? É uma feminha que tá em observação. A princípio, é uma possível fêmea, né? Que tá em observação pra ver o que vai dar. Acredito que pode ser algo que vá pra concurso. E aquela de tupete ali, gente, é outra celebridade que nós temos aqui. Que é o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado, tá? 2022, então. Essa fêmea de tupete azul ali, ela foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Tá, um espetáculo de tênia também. Ela veio lá do Canario Rosa, de Santa Catarina. Eu coloco os meus canários na ordem aqui, né? Nessas gaiolas pretas aqui, eu coloco os meus primeiros machos de plantel. Depois, eu coloco aqui nesta ordem. Então, quanto melhor for o Canario, mais em cima e mais pra esquerda ele fica, tá? Aí, depois aqui, eu tenho algumas fêmeas que ainda estão criando. Aqui tá terminando de criar, filhotinho com vinte e poucos dias. E a mãezinha. Aqui, é os filhotes menores. Essa aqui era a minha feminha que tava com o Canario Campeão Brasileiro. Ali tem um filhotinho no chão. Vamos ver se eu consigo filmar aqui dentro. Ali tem mais dois filhotinhos ali dentro. São três filhos do Campeão Brasileiro, aquele meu top one ali, ó. Tá? Aqui tem mais uns filhotinhos. Aí... Aqui mais um pouco. São os últimos filhotes da temporada, né, gente? Esse aqui também é filho do Campeão Brasileiro e tá sendo criado por essa ama seca aí, ó. Olha lá. A diferença da tonalidade do negro dele, né? Pro dela. Então, é um Canario bem diferenciado também. Olha os flancos dele. Aqui mais filhotinhos. Aqui tão bem depenadinho pela mãezinha. Aqui mais um pouco de filhotes. Também tão terminando de ser criados pela mãe. Aqui, gente, nessas duas gaiolas de bigamia debaixo desse rack, eu seleciono os meus melhores filhotes do ano. Que é o que eu pretendo levar pra concurso, tá? Então, eu não vou mostrar muito de pertinho. Vou mostrar só daqui. Porque eu acredito que o elemento surpresa lá no concurso, eu acho que é super interessante, tá? Então, eu vou mostrar só assim de longe. E não vou mostrar os meus Canários que realmente vão pra concurso muito de pertinho, tá? E aqui vão ser Canários que provavelmente vão ser disponibilizados pra venda, tá? Que são cinco voadeiras, tá? Aqui eu tenho 60 Canários nessas cinco voadeiras. Que todos vão ser disponibilizados pra venda. Eu também coloco eles numa ordem de cima pra baixo. Quanto mais pra cima, melhor é o Canário. Que eu vou fazer numa seleção, né? Todo final de semana eu vou dando uma selecionada e vou ajustando. Aqui tem filhotes e tem algumas fêmeas também que reproduziram este ano, tá? Ó, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Esses daqui são os melhores aí da temporada. Pode ser que eu selecione alguma coisa daqui pro meu plantel aqui. Pode ser os verdes com flanques muito fortes. Aqui já tá na gaiola número 2, né? Na voadeira número 2. Aí a qualidade já baixa um pouquinho. Gaiola número 3. Um pouquinho mais. Gaiola número 4. E aqui na gaiola número 5, gente. Vou enfiar a mão aqui dentro. Esses aqui são os mais fraquinhos que saíram no ano, tá? Então eu gosto de ser bem sincero aí com o pessoal. Esses aqui são os meus Canários mais fracos, então. Eu até chamo aqui em casa brincando de Canários da liquidação. Esses aqui vão ser os mais baratinhos do ano. É pra aquelas pessoas que não almejam concurso, né? Almejam só um canário que seja um canário bom de canto pra ter lá em casa. Pra aprender a reproduzir e tal. São canários que não vão te dar muito resultado caso tu queira ir pra concurso. Então, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho do meu manejo. E de alguns probleminhas que eu tive aqui também e que eu tive que solucionar, tá? Então, como vocês podem ver, eu crio os meus canários num galpão. Que é de madeira, ó. Pode ver que as paredes aqui são de madeira. Tem bastante fresta, né? É um zoupão mesmo, bem a moda galuxa, bem abagolado, tá? Então ali tem umas muambas. Nossa, pode mostrar as muambas ali, amor. Aqui é a mesinha que eu faço meus esquemas aí pra eles. Gente, quem tá filmando a minha esposa, tá? Que é uma coadjuvante, quase uma protagonista aqui do criatório. E eu tenho muito a agradecer a ela. Porque se não fosse ela fazer as limpezas aqui, eu não daria conta de tudo, tá? Então eu cuido mais a parte de alimentação e o manejo de identificar o que é melhor, os acasalamentos e tal. E a parte da limpeza praticamente é tudo ela que faz. Eu vou falar um pouquinho pra vocês agora de como que é a minha forma de alimentação, tá gente? Então assim, ó. Aqui tá faltando um pouquinho de extensor de semente só pra essas três gaiolas aqui. O restante de todas elas vocês podem ver com extensor de semente. Se vocês perceberem, chega aqui mais pertinho. Se vocês perceberem, vocês podem ver que aqui nos filhotes o extensor já tá vazio, ó. Por que isso? Porque eu coloco semente pra eles uma vez por semana só, tá? Então eu não coloco semente mais do que uma vez por semana. Porque senão eles deixam de comer a farinhada pra comer semente. Porque eles gostam muito mais, tá? Então eu coloco uma vez por semana só a semente e deixo até terminar. Quando terminou, ok. Eles continuam comendo somente a farinhada, tá? Eu sirvo somente farinhada seca. Aqui nesses papinhos eu coloco a farinhada seca, ó. Vocês podem ver? Somente a farinhada seca, tá? Algumas pessoas servem farinhada umedecida. Eu fiz isso no ano passado e não tive um bom resultado, tá? Então ano passado eu criei 15 casais. E eu tive 23 filhotes só o ano passado. Esse ano o meu manejo foi sementes uma vez por semana, farinhada seca, servida diariamente. Não pode faltar nunca. Farinhada seca. E água. Somente isso. Sem farinhada úmida, sem frescura. Uma vez por semana, esporadicamente, eu colocava uma verdurinha, uma frutinha, alguma coisa lá de vez em quando. Só pra dar uma variada. Por exemplo, aqui, ó. Tem um canário sozinho aqui e ele não deu conta de comer tudo ainda. Olha só como tá bem cheinho ainda. Eu deixo ali, não tem problema nenhum. Já os filhotes lá, eles terminaram muito mais cedo, tá? E a farinhada servida à vontade. Não perco mais o meu tempo fazendo farinhada úmida porque não me acrescentou em nada. Tô falando isso da minha criação. Não tô criticando a criação dos outros, tá? Aqui não deu certo. Assim, eles mais rústicos, criados mais rústicos, foi que deu mais certo. No ano passado, a gente se mudou pra esse endereço. Nós tínhamos o canário lá em Porto Alegre. Eu morava num apartamento. Nós tínhamos um terreno que fazia parte do apartamento. Eu tinha direito a esse terreno. E nós montamos esse mesmo gol que tem aqui. A gente montou lá nesse terreno, né? Então eu tinha um canário lá. Só que era muito úmido. Então eu sofria muito com problemas de pata lá por causa da umidade. Depois que a gente veio pra cá, graças a Deus, eu nunca mais tive esse problema de pata, tá? Tinha muito fungo de unha e tal. Perdi muito canário com isso. Ok? Aí, quando a gente veio pra cá, eu percebi que começou a sair umas bolinhas nos canários, assim, nos adultos. Aí, quando eu comecei a reprodução, começou a sair umas bolas nos filhotes, assim, no corpo dos filhotes. Pareciam uns mini tumores, assim, sabe? É que pra eles é algo muito grande, né? Porque eles são um animadinho pequeno. E aí, eu conversando com alguns criadores mais antigos, eu percebi que a culpa era dos mosquitos por causa das frestas aqui do galpão, né? Então, eu solucionei esse problema como? Perdi muito filhote ano passado por conta disso. E aí, eu solucionei esse problema com aparelhinho de mosquito, tá, gente? Então, eu uso esses aparelhinhos aqui de mosquito, tá? Não vou mostrar a marca, né? Mas esse aqui vai o refiozinho aqui, ó. E aí, eu simplesmente coloco o aparelhinho aqui pra ele, tá? Agora, a luz tá ligada aqui só porque eu tô fazendo vídeo, tá? Então, pode mostrar como é que tá aqui. Agora são sete horas, tá? Então, já vai começar a escurecer daqui a pouco, ó. Tá começando a cair o dia. Então, eu já tenho que desligar essa luz aqui por conta do próprio período, né, gente? Então, essa luz já nem deveria mais estar ligada já pra ir caindo e entardecer naturalmente pra eles. Só tá ligada por acaso do que eu tô fazendo vídeo pra vocês, tá? Então, o que que eu vou fazer? Assim que eu parar de gravar o vídeo, eu vou desligar e já vou ligar o aparelhinho de mosquito pra eles, tá? E eu uso também aqui um timer, tá? Que eu uso durante a reprodução. Durante a reprodução, eu uso esse timer que ele liga a luz deles aqui às 5 horas da manhã. E ele desliga às 5 horas da tarde e deixa o entardecer natural. Agora que já terminou a reprodução, eu deixo um aparelhinho de mosquito, eu reprogramei ele aqui. Deixo um aparelhinho de mosquito que liga sozinho todos os dias às 9 horas da noite, tá? Aí, caso eu fique trabalhando até mais tarde, não tenha o problema dos mosquitos, porque esse aqui eu sei que vai ligar sozinho, tá? Mas, normalmente, durante a reprodução, eu deixo ele ligado na luz, tá? Na luz dos canários. Gente, o ano passado, eu fui viajar, passar uma semana na casa dos meus sogros, e eu deixei um amigo meu cuidando dos canários aqui pra mim, né? E aí ele chegou aqui um dia pra revisar a água, pra ver se tava tudo ok, e me ligou apavorado. E aí ele disse pra mim, Josimar, tem um monte de canário morto aqui. E, gente, eu perdi 20 e poucos canários, tá? Foi uma época que deu aqui no Rio Grande do Sul. Ah, não falei, né? Eu sou de Esteio, Rio Grande do Sul, tá, gente? Então, foi uma época que aqui chegou a dar 45 graus. Aí vocês imaginem dentro desse galpão aqui qual era a temperatura que tava. Dá uma olhada como que é aqui em cima. Ó, não tem forro, é somente o brasilite, tá? Então, só tem o brasilite. Aqui tem as três lâmpadas pra eles, tá? Então, vocês imaginem se na rua tava 45 graus, imaginei aqui dentro como é que tava, né? E aí eu perdi canários por conta do calor. Aí, gente, eu parei pra pensar, me deu um desespero, uma vontade de desistir, como sempre dá, né? Quando cada arrependido que vem. Quando vem o mosquito, a gente luta contra o mosquito. Aí vem o calor, a gente luta contra o calor. Aí vem o excesso de umidade, a gente luta contra o excesso de umidade. Então, a gente tá sempre lutando e tentando melhorar cada vez mais. Graças a Deus, esse ano, com toda essa rusticidade que a gente oferece aqui pros canários, a gente conseguiu, assim, com o mínimo de frescurinha pra eles, a gente conseguiu ter uma boa reprodução. Mais de 100 filhotes aí, tá? Com 20 fêmeas. Então, assim, o que que aconteceu? Com esse calorão todo, eu fui lá e pensei, vou comprar um timer, então, né? Tá aqui o timerzinho que eu comprei. Termômetro. Agora tá marcando... Ah, desculpa. É um termômetro. Agora tá marcando 30 graus aqui, ó. Tá vendo? E eu liguei esse termômetro, que ele é um termostato, tá? Eu liguei nesse ventilador industrial. Então, sempre quando o ventilador chegar aqui em 35 graus, ele vai ligar automaticamente, tá? Então, os canários vão estar sempre refrigeradinhos e, graças a Deus, esse ano já fez bastante calor aqui e eu não tive problema nenhum. Eu deixo o sensor dele lá bem pertinho da telha, tá vendo? Bem pertinho da telha eu deixo o sensor justamente pra quando dá o 35 lá na telha, ele já liga o ventilador. Pessoal, eu esqueci de mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é a última gaiolinha das pretas que eu tenho aqui, daquele rack de gaiola preta. Eu tenho três canários aqui que não são melânicos, ó. Vocês estão vendo? Vou entrar aqui dentro da gaiola deles, vou invadir aqui o espaço deles pra vocês verem. Tem uma canária vermelha nevada. Tem um canário amarelinho ali, que eu tô dando cataxantina também aqui, a farinhada vermelha. Tô dando cataxantina pra ele também, aquele amarelinho ali. Vou deixar tudo meio avermelhado. E esse aqui, gente, esse aqui é o canário que eu disse que ele é descendente dos canários que era do meu pai. Esse aí é conhecido aqui como o cenourinha. Então esse é um canário que nunca degou fogo, gente. Ele reproduziu todos os anos da vida dele, menos esse último ano. Por quê? Porque nós compramos essa fêmea aqui pra reproduzir com ele, essa fêmea vermelha. E ela só choca e não bota ovo. Então a culpa não foi do cenourinha, gente. O cenourinha não negou fogo, tá? A culpa foi da vermelhona aí, ó. E esse canário amarelo aqui, gente, isso aqui foi uma conhecida minha que ela tem uns gatos e os gatos começaram a pular na gaiola querendo pegar ele. E ela perguntou pra mim se eu não adotaria ele. E eu trouxe ele pra cá, claro, né, gente? Olha, ele é um canário bem velhinho já, se vocês perceberem, os pezinhos dele já são bem cascudinhos. Olha só, pra vocês verem. Olha lá, os pezinhos dele. Tá vendo as unhas? Tudo tortinha já. E o cenourinha, que é aquele que nunca negou fogo, né? Que é o canário que vem da genética dos canários que eram do meu pai. Esse aí já tem uns oito anos de idade, tá, gente? Pessoal, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade aí do canal Ninho do Canário, tá? Gostaria muito de agradecer essa oportunidade de ajudar a divulgar todos os criadouros aí do Brasil inteiro, tá? Espero que vocês tenham gostado aqui. A partir do dia 1º de fevereiro já vou ter filhotes disponíveis. Quem gosta de canário melânico, quem gosta dos urubuzinhos pretinhos, que nem eu gosto, então pode entrar em contato comigo, tá? O número do meu telefone eu vou pedir pro pessoal colocar aqui embaixo, na telinha, tá? E é isso aí. O marketing é tudo, né, gente? Então é isso aí. Vou ter mais de, sei lá, uns 70 filhotes aí disponíveis, tá? Então um abraço pra todo mundo e espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo! E aí E aí